Oi, muito bem, estamos indo para Gramado no Rio Grande do Sul, vou lá visitar minha loja, minha Alice Salazar Store de Canela, vou fazer a minha inauguração lá e vou filmar essa viagem para vocês, vou ficar num hotel maravilhoso, vai um monte de gente da família, então a gente vai se divertir bastante e vai ficar lá no Serra Azul e eu quero mostrar muito do Serra Azul para vocês porque é uma super opção para quem for para Gramado, tá bom? Então vem comigo para essa viagem maravilhosa. Olha aqui ó, e aí família, olha aqui ó, olha aqui ó, E aí galera, que tal? Que tal, Maurício? Tá chuva? Tá chuva. Hã? Vou ficar só aqui com essa chuva, vou ficar só no hotel, vou ficar só no hotel, vou retando. Gente, estão chegando aqui, estou encantada com esse hotel maravilhoso, estou aqui no Serra Azul, é a melhor localização de Gramado disparado, eu sempre quis ficar aqui, é a minha primeira vez, já vou chegar aqui com toda a família, já vou chegar aqui com o pé direito, muito feliz aqui com a Ana Paula, com o nosso concierge maravilhoso, eles vão apresentar um pouquinho para nós das reformas que eles fizeram aqui, eles estão fazendo em etapas, né, para não fechar o hotel, então a gente vai ficar nessa aula que foi reformada, então vem que a gente vai olhar juntos, o quarto. Vem, vem, vem. Olha lá, já estão nos esperando, e a eficiência é isso, já estão com as malas na porta. Ação. Meu Deus! Que coisa mais linda é essa? Deixa eu ver. Olha aqui, ó. Sejam muito bem-vindos a Gramado e ao Serra Azul Hotel, desejamos uma ótima estada conosco. Meu Deus! Sucos. O que é isso, Mariana? Deixa eu ver. É esse que ela faz. Esse que é o... Meu Deus do céu! Que banho! Meu amor, pai! O que é isso? São sais de banho. Que coisa mais linda, minha! Pera, que é que é isso? Olha aqui na sala. Não, na sala não é o... É o banheiro, é o chuveiro. É o do chuveiro, né? Não dá para tomar banho junto. Meu Deus do céu! Olha aqui, vamos ver tudo. Tá muito lindo. E aqui, ó, o vaso separadinho. Filma aqui, filmou aqui? Aqui? Olha a Mariana. Eu me apaixonei por esse hotel. com ofurô e tudo. Vem cá, vem cá, aqui, ó. Olha aqui a vista. Meu Deus! Isso aqui é a Europa, né? Quer morar aqui? É a Europa, no Brasil, hein? Gente, olha esse quarto! Eu tô já... Não, não dá vontade de sair daqui, né? Não, não dá. Vocês têm noção disso? Ai, gente, que maravilhoso! Meia, 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 meia... Tira! Vou confessar, terminamos agora de manhã a reforma. Mentira! Acabamos agora de manhã a reforma. Ai, não acredito! Ai, de muito... Gente... Ah, tá péssimo Nunca mais volta Gente Ah, até o rabo esteco O quarto maravilhoso Gente, tô chocada Chocada Gente, olha isso Nós somos os primeiros hóspedes Desse quarto aqui Eles conseguiram arrumar tudo A tempo da gente chegar Eu tô muito feliz Olha isso, gente Esse quarto é maravilhoso E é todo regulado com a Alexa Quer ver? Alexa, boas-vindas Seja bem-vindo ao Hotel Serra Azul Estou aqui para te ajudar A ter uma experiência incrível Enquanto estiver hospedado conosco Para ligar ou desligar Algo específico Basta pedir Alexa, liga instante Então vou te contar as principais notícias E a previsão do tempo Quando for dormir Basta dizer Alexa, boa noite Vou preparar o quarto Para que tenha um excelente descanso Barbaridade Alexa, desliga a mesa Tudo bem Tá pra ti, meu amor Que maravilha Que maravilha Vamos O quadro fazendo tudo Para atender perfeitamente O Diolar perguntando de pinico Gente, vocês viram O nosso quarto é super luxo São duas que tem no hotel São duas, né? Então são duas que tem no hotel Maravilhosa Enorme E aí a gente tem Essa suíte superior Que é um pouquinho menor também Mas muito luxuosa Muito perfeita Então Vem aqui ver um pouco Da suíte superior Olha que lindo Tem sofá Tem mesa já aqui Com champanhe pra eles Peraí Olha que lindo Que ficou esse banheiro aqui Maravilhoso Aqui tá tudo Reformadíssimo, gente Novíssimo, novíssimo Novíssimo Cheirinho de novo Banheirinho Olha o banheirinho Gente do céu Nossa, maravilhoso Olha ali a Marina Olha ali Nossa, que quarto É muito macio Isso aqui eram dois apartamentos Da primeira etapa da construção E a gente tinha um banheiro E a gente realmente Era dividido no meio Eram dois banheiros Sim E a gente fez essa reforma Tanto reais Ficou maravilhoso Maravilhoso E agora a gente vai lá Para os outros quartos Vou mostrar para vocês Os outros quartos Que estão Os casais Que trouxeram criança Porque daí A gente consegue Botar uma cama extra Tá? Então vem cá Vem que eu vou mostrar Como eram os apartamentos Antes da reforma E vai ser tudo reformado Mas esse quarto aqui Já é sensacional Para mim Se fosse esse aqui Para mim Estava maravilhoso Tá? Aqui o banheiro Aqui a suíte enorme Olha aqui a caminha da Marina Vem a Nininha Aqui tem mesinha Tem uma espumante Também esperando eles Olha aqui a vista Esse aqui É o quarto com vista Tá? E aí esses quartos aqui São os que por enquanto Tem uma cama extra disponível Ai que delícia Gente Tem É É É É É É Ótimo Chocolate Mais Um pente Uma coisa que eu não sei o que é O que é isso? O que é feito? Chocolate Chocolate? Sim Tu gostou? Sim Eu vi que tem mais chocolate aqui Tem mais chocolate aí? Que cê Gente É bom Muito lugar lindo aqui Olha a piscina Que delícia Quentinha Tá frio aqui Mas o Michael tá lá Ó Piscina quentinha Maravilhosa Olha que coisa linda É muita estrutura É Música Gosta no cafezinho da tarde né? Eu Bruno não sou boba Vou tomar uma chocolate quente mais maravilhosa do mundo Olha aqui ó O bar Que lindo né Aí já tem uma piscina aqui Dá uma olhada nesse café da manhã aqui do hotel Olha isso Coisa mais absurda, mais completa do mundo Tem tudo que tem que pode ter Olha esse sonho aqui, gente Meu Deus do céu, pudim doce, pão, burro Aqui tudo que é fruta Tô muito chocada Pão de tudo que é jeito, olha isso Meu Deus Vem bem lá, não para por aqui Olha, olha, olha Olha isso Pastelzinho Pão de queijo, bacon, fofinho, tudo Gente, que coisa mais maravilhosa, mais completa Tô muito impressionada Dá, olha que lindo que é aqui Uau, vamos curtir muito esse café da manhã Família toda aqui, gente Tamo de galera Manda beijo Dá beijo Manda beijo Manda beijo Hoje é sábado, dia de la loja Acabamos de almoçar, fazer algumas atividades na rua E agora tô vindo aqui Me arrumar pra ir pro evento da nossa loja E olha o que eu encontro aqui Fundi de uva e morango de chocolate Meu Deus, que delícia Esperamos que estejam desfrutando dessa estadia conosco Meu Deus, que delícia Ai, 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 ai Amei Imagina se não, né Obrigada, Serra Azul Manda beijo 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 disponível aqui no hotel e aí tu vai colocar o teu código promocional vai botar Alice Salazar tudo junto em maiúsculo bota como código promocional ou cupom de desconto que eles vão te dar 10% de desconto esse meu cupom vale para todo mês de julho então aí é uma super oportunidade para tu conhecer CRH hoje para conhecer Gramado tenho certeza que tu vai amar essa cidade e amar te hospedar aqui tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo que curtam eu vou deixar o link do do site na descrição desse vídeo então é só clicar lá já vai direto se quiser reservar e é isso se inscreve aí no canal um beijo e até o próximo e que esperava tem E aí